Olá meus queridos do canal Violão Mandreão, aqui é o professor Fábio e você vai tocar a sua primeira música em 5 minutos. Então sem muitas delongas, vamos para o primeiro acorde que você vai usar. O primeiro acorde está aí na tela para você, acorde Ré maior. Dedo 1, corda 3, casa 2. Dedo 2, corda 1, casa 2. Dedo 3, corda 2, casa 3. Lembrando que se conta as cordas de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então aqui temos o acorde de Ré maior. Em segundo lugar, vamos fazer o acorde de Lá com sétima. Da maneira que você está aí com o acorde de Ré montado, você vai tirar o dedo 3, sobe o dedo 1, uma corda, sobe o dedo 2, uma corda. Então está na tela para você aí, o acorde de Lá com sétima. Dedo 1 na corda 4, casa 2. E o dedo 2 na corda 2, casa também 2. Então aqui temos o acorde de Lá com sétima. Veja como você pode aproveitar o Ré para fazer o Lá com sétima. Eles combinam aqui perfeitamente. Então somente esses dois acordes que você vai usar nessa música que você vai aprender agora. A música que vamos tocar é aquele corinho muito famoso, antigo, Jacó Segurou o Anjo. A batida agora, vamos para a batida. Vamos fazer só duas batidas para baixo. Então você fica fazendo esse exercício aqui. E troca. Dois para baixo, troca. Vamos começar a cantar agora. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou ele subir. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou ele subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá a minha vez para depois subir. Viu que coisa mais fácil do mundo? Você vai tocar sua primeira música. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá a minha vez para depois subir. Viu que legal? Dois acordes somente, batidas simples. Aí você chama um colega aí, coloca um pandeirozinho no meio do negócio aí. Um triângulozinho. Vai ficar um espetáculo. Tsk, 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 tsk. Tsk, 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 tsk. Entendeu? Então, sua primeira música com 5 minutos. Esse foi o combinado, não vou passar disso. Agora é só resenha. Se você gostou dessa aula, adquira o meu curso, que está aí no link abaixo do curso do professor Fábio, o meu curso do Violão Mandrião Góspel, onde são mais 16 horas de videoaula. Muita aula mesmo. Quando eu falo preço, as pessoas acham que é uma mensalidade, de tão barato que é. Então você entra aí no link, você vai ter os detalhes do curso. Tem o meu WhatsApp para você adicionar e estar falando diretamente comigo também. Se você quiser, eu estarei dando todas as informações possíveis. Lá você vai aprender muita música da harpa, muita teoria, muitos corinhos também, muitos louvores para grupo de louvores. Enfim, louvor de todo tipo aí que você deseja aprender. Tá? Então se você quer aprender, você tem que investir em você, investir também na obra de Deus. Aquele abraço então e eu te aguardo aí na nossa próxima aula. Tchau!